Alô Dom Bosco! Chegou a hora! Vem que vem! Vem sambar e sorrir, vem ser feliz conosco Gargalhar, se divertir, vem pro circo da Dom Bosco Olha que vem! Vem sambar e sorrir, vem ser feliz conosco Gargalhar, se divertir, vem pro circo da Dom Bosco O show vai começar! A grande lona de emoções Tradição de muitos anos, alegrando corações Linda magia, pioneira do cigano No picadeiro tem palhaço, alegria pra viver Tem marmelada, goiabada, sim senhor, vem ver Vai conquistar você No picadeiro tem palhaço, alegria pra viver Tem marmelada, goiabada, sim senhor, vem ver Vai conquistar você Margem, encantamento, vicissismos, ilusões Moldei o mundo com sorrisos Fiz feliz nas gerações Sonhos eternos em diferentes cidades Deixei o imaginário se levar Com espetáculos de felicidade Em caravana, em caravana cheguei Com a truque a desfilar Acendendo fogueira Tô roendo pra chamar Trazendo artistas personagens principais A lona é o céu, picadeiro é o chão O amarelo, azul e branco É paixão Vem sambar Vem sambar e sorrir Vem ser feliz conosco Gargalhar, se divertir Vem pro circo da Dom Bosco Vem sambar e sorrir Vem ser feliz conosco Gargalhar, se divertir Vem pro circo da Dom Bosco 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 Obrigado.